Inimigo Invisível Assim é o assédio moral no ambiente de trabalho E é muito mais comum do que se imagina Difícil de ser identificado e às vezes bastante sutil O assédio tem muitas variações Retirada de autonomia Situações vexatórias Ameaças Tarefas impossíveis Comentários degradantes Impedir o desenvolvimento de pessoas Atividades incompatíveis de pessoas Atividades incompatíveis com o cargo Manipulação de informações Conduta abusiva Apropriação de ideias Ironizar opiniões Entre outras atitudes O assédio causa muitos danos Afetando a produtividade e o bem-estar no trabalho E quando ele acontece de forma repetitiva e prolongada Afeta seriamente a saúde mental e física das pessoas Para combater o assédio É preciso conhecer todas as suas faces Para saber identificar e reagir Sabendo principalmente que aqui no CAL Estamos comprometidos em combater as diversas formas de violência na profissão Lembre-se que a culpa não é sua Busque apoio e denuncie Música 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 Legenda Adriana Zanotto